E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Mirage 2000C versão beta 1.5.4 versão beta. Hoje eu vou mostrar para vocês como se cria um novo A-Point no seu plano de navegação. Vamos criar um novo A-Point no seu plano de navegação, apenas para se orientar dentro do mapa. Vamos pegar essa base que já está cheia no mapa, vamos colocar o nosso Mirage aqui. Coisinha rápida pessoal, vídeo de 10 minutos. Deixa eu ver aqui, player, não, França, França, beleza, coisinha rápida senhores. Vamos colocar aqui, ranuei. Vamos anexar A-Point 1, 2, 3, 4 e 5. O 5 será land, eu acho, né? Eu acho que o 0 não conta não, viu? Vocês querem ver? A-Point 0, pior que conta mesmo, vamos tirar 1 aqui. Pronto. A-Point 0, 1, 2, 3, 4, beleza. Aqui serve. Vamos salvar rapidinho aqui, só para vocês entenderem. Vamos colocar no 0, 4 aqui. Estamos criando uma missão, coisa rapidinha aqui para mostrar para vocês como se cria um novo A-Point dentro da aeronave no Mirage 2000C. Eu estou com 4 A-Point no meu plano de navegação aqui, senhor. Só escolher a aeronave aqui. O que é isso aqui, Jesus? Mirage, senhor. Está doido? Força Aérea Brasileira. Sem munição, sem fré, bem levinho. Só o combustível. Só salvar aqui. Bom, o negócio é o seguinte, vamos criar uma missão aqui, já criei, coisa rápida. Agora vou mostrar para vocês como se cria um novo A-Point no seu plano de navegação. Bora lá, dentro da aeronave. Carregando rapidinho, pessoal. Vamos criar um novo A-Point apenas para navegação. Carregando, beleza. É isso aí. Vamos decolar rapidinho aqui, pessoal. Porque senão a missão fica longa. 120, você levanta o nariz. Beleza. Vamos dar um zoom aqui. Aqui, A-Point 1, 2, 3. Entenderam? A-Point 5 não existe. Tanto é que a distância lá, vocês viram eu criando os A-Point lá, né? Apesar de ele estar girando aqui, esse A-Point aqui não existe. É o 2, o 3 e o 4. Vamos colocar no 3 aqui para ficar mais fácil. Espera aí. Só reduzir isso aqui que está rápido demais. Beleza. Vamos criar um novo A-Point. A-Point. Aqui no NSI, H-S-I, desculpa. Você vai colocar essa chave aqui para latitude e longitude. Espera aí. Só travar o negócio aqui, pessoal. Senão fica chato. Estar essa cabeça balançando aqui. Vamos criar um novo A-Point. Pronto. Travei o meu trequinho aqui. Vamos criar um novo A-Point. Vamos colocar aqui para latitude e longitude. Observe que ele está correndo aqui. Vamos colocar pré-inserir. Beleza. Vamos colocar 05. Criamos um novo A-Point. Esse aqui é o 05. Agora temos de colocar as coordenadas. As coordenadas, senhores. Deixa eu ver onde eu vou pegar aqui. Aqui está bom. Bem nessa ilha aqui. Eu já tenho ela pré-definida aqui, que eu tinha feito um teste, só para andar mais rápido. Então, o TEC, as coordenadas aqui serão Norte, 42, 11, 53 e Oeste, 0, 41, 38, 33. Bora lá. Bom, depois que você colocou 05, criando um novo A-Point, como eu acabei de mostrar, vocês vão apertar mais. Agora ele vai inserir aqui. Temos de colocar N de Norte. Norte, agora eu digito as coordenadas, que é 42, 11, 53. Aqui é como se fosse um Enter, né? Beleza. Você inseriu. Agora, mais, que é essa coordenada de Oeste. Letra 6, que é o E de Oeste. E as coordenadas. 0, 41, 38, 33. Inserir de novo, pessoal. Aqui, ó. Essa é as coordenadas. Do A-Point, 5. Beleza, né? Olha que ele ainda está marcando o 3, né? Vamos voltar lá. Você vai aqui em Destino. Coloca 0, 5. Beleza. Aqui as coordenadas. E o nosso sistema de navegação da aeronave está apontando para o E-Point 0, 5. Copiou, pessoal? Não se preocupe, não. Eu vou fazer outro vídeo lá no mapa de Nevada, mostrando isso aqui também. Como nós estamos a 41 milhas náuticas, eu vou ter de acelerar esse vídeo aqui, pessoal. Só virar ele aqui. Lembre-se aonde eu coloquei as coordenadas. Bem naquele pedacinho de ilha, né? Quando estiver bem em cima, lá, o nosso contador de milhas náuticas vai zerar. Então, acompanha aí. Deixa eu só centralizar aqui. Beleza, beleza. Lembre-se bem. Nós vamos bem para cá, ó. Olha que nós estamos aqui. Lá perto do bonsai. Aquele bonsai que todo mundo conhece. Bem nesse pedacinho de ilha aqui. Então, para não perder tempo, nós vamos dar uma estilingada aqui, ó. Por isso, acompanha aí. CTRL-Z, pessoal. Estamos a 14 milhas. Vamos começar a descer? Um pouquinho para a esquerda. Olha o nosso contador de milhas aqui no A-Point 5. Vamos dar um zoom aqui, ó. 12 milhas. 11 milhas. A-Point 5. Mostrar um macete para vocês. Está vendo a cruzinha aqui, ó? Onde as coordenadas no chão. Pelo menos pelo que eu li, é, né? Você observou que ela não é precisa? Eu coloquei as coordenadas bem no meio da ilha. E ela está bem na pontinha. Dá um zoom aqui, ó. Aqui, ó. Se eu fosse jogar uma bomba por A-Point, seria aqui, ó. É por isso que tem que colocar altitude. Eu acho que uma altitude fica mais precisa. Lá no mapa de nevada, eu vou ensinar a colocar altitude também. Eu acho que colocar altitude fica mais precisa. Eu acho, né? É isso aí, pessoal. Criação de novo A-Point. 3 milhas. A cruzinha lá. Essas aqui são as coordenadas. Você vê que eu coloquei no meio da ilha, né? Pronto. Criação de novo A-Point. É isso aí, pessoal. Semprezinha, né? Se o vídeo ficou longo, não me desculpe. Só voltar um negócio aqui. Ok. Vamos voltar para o A-Point 1. Opa. Dá uma segurada aqui. Estamos a 21 milhas na ótica do A-Point 1. Nossa base, né? Como nós não vamos pausar, era só para ensinar para vocês como criar o novo A-Point. Espero que tenha aprendido. Eu vou criar outro vídeo lá no mapa de nevada. Espero que tenha sido útil. Fui! Tchau, 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 tchau Obrigado.